Quando não estou bem é dia que eu acordo, nem que seja para falar E nessas chamadas perdemos as horas e já são três da manhã É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar E sei que em ti posso confiar Mesmo estando longe estou aí Só quero que a vida um dia te faça feliz Tu nem sabes o que és para mim E eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti Quanto eu gosto de ti Quando não estou bem é dia que eu acordo, nem que seja para falar E nessas chamadas perdemos as horas e já são três da manhã É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar E eu sei que em ti posso confiar Mesmo estando longe estou aí Só quero que a vida um dia te faça feliz Tu nem sabes o que és para mim Nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Mesmo estando longe estou aí Mesmo estando longe estou aí Mesmo estando longe estou aí Se eu quero que a vida um dia te faça feliz Tu nem sabes o que és para mim O que és para mim E eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Mesmo estando longe estou aí Só quero que a vida um dia te faça feliz Tu nem sabes o que és para mim O que és para mim E eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti